Hoje eu tô me desafiando a fazer um vídeo muito rápido, gravar, editar e postar no YouTube. Peraí, olha a hora. Dá pra ver aí? 5 horas, 5 da tarde. Terça-feira, dia 2 de julho de 2019. Eu vou fazer uma live às 7 horas da noite aqui, são 8 horas no Brasil. Então agora no Brasil são 6 da tarde. Eu tenho pouquíssimos minutos pra gravar esse vídeo, aprontar o meu cenário e deixar tudo pronto pra live. Eu e Mauro Henrique vamos fazer uma espécie de microaula ao vivo. O link pra acessar a live tá aqui embaixo na descrição. E eu resolvi criar esse desafio pra mim mesmo. Tentar fazer esse vídeo da forma mais rápida possível, colocar ele no canal antes da live começar. Não vou poder perder muito tempo na edição, então eu não posso fazer muitos cortes. Dona Edith está de folga hoje. Eu preciso dar uma arrumada nessa bagunça aqui da mesa. Tem muita coisa ali em cima, eu preciso guardar algumas coisas, botar nas suas caixinhas e tal. Então vamos correr. Oi gente, tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Essa carta aqui é a carta que a gente recebe do Google AdSense pra poder receber o dinheiro aqui do canal que canta o vlog. Você começou o canal do YouTube há pouco tempo e ainda não tem essa carta? Não se desespere, não fique ansioso. O seu dia também vai chegar. 5h10. Em 10 minutos eu arrumei tudo. Tudo que eu precisava pra deixar limpo ali, pra poder começar a montar o meu Serapy pra live. Essa vai vir pra cá. Vai ficar aqui. Esse aqui é o pedestal que eu vou usar pra fazer a live, né? Eu vou botar o meu celular aqui. Eu vou fazer a live aqui. E ao mesmo tempo eu vou usar essa câmera pra gente ter uma imagem melhor. Pra depois a gente editar as imagens dessa câmera e poder ter uma live com uma qualidade melhor. E vamos combinar que a imagem dessa câmera vai ficar muito mais legal do que a imagem da frente do celular. O meu espaço ali já tá pronto pra live. Vou tomar um banho rapidinho, me aprontar. Quer dizer, vou editar esse vídeo, depois eu tomo banho. E é isso. Eu tenho essa vontade de fazer esses videozinhos curtos. Como um desafio pra mim. Tentar fazer o vídeo de forma bem rápida, dinâmica, editar rapidinho e subir pro YouTube o mais rápido possível. E deixa aqui embaixo seu comentário o que você achou desse vídeo também. Eu quero saber. Assim, um videozinho rapidinho, tal, com um desafio pré-estabelecido. Eu tenho que fazer tal coisa, essa tarefa aqui, até terminar o vídeo. Deixa aqui embaixo seu comentário. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Clique no sininho e deixa aquele gosto. Porque você sabe que eu gosto quando você deixa aquele gosto. Esse é o canal que canta o vlog. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Estou sentindo falta da Kika aqui comigo. Mas não dá pra lá gravar todo dia. E nós temos algo especial, programado, pra fazer nesse fim de semana. Beijo grande pra todo mundo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend